Pedro Reis, já fez com certeza o desagregar destes números todos. O que é que nós estamos a vender mais que não estávamos? Estamos a vender mais e para novos destinos. É preciso considerar esses aspectos. Estamos a vender mais veículos e materiales de transporte, estamos a vender mais máquinas e equipamentos, estamos a vender mais produtos alimentares, estamos a vender mais pasta e papel e, acima de tudo, estamos a conseguir diversificar os nossos mercados de exportação. Ou seja, este crescimento de 9% é verdadeiramente assinalável. Não quer dizer que devamos a embandeira e a de arco, temos um ano difícil pela frente, nomeadamente pela nossa exposição à União Europeia, mas também devemos ter a perceção que estamos a construir estes números em cima de um ano muito exigente para as empresas portuguesas, em cima de um ano recorde nas nossas exportações, como foi o ano de 2011, onde atingimos os números mais altos de sempre, e em cima de um ano em que a União Europeia, o principal mercado das nossas exportações, está em abrandamento. Ou seja, para perceber este quase que enigma da nossa pujança económica, há que decifrar a estratégia, nomeadamente, de diversificação de mercados. E como o Mário referiu e bem, essa chave está em mercados, por exemplo, com o de Angola. A Angola é o nosso quarto parceiro internacional em termos de exportações de bens, e o primeiro extracomunitário, onde nós devemos apostar muito. Não por acaso, na próxima semana, irei acompanhar o Sr. Ministro Adjunto Adjunto e dos Assuntos Parlamentares do Dr. Miguel Relvas, ao Dia de Portugal na Filda, que é um momento importantíssimo das empresas portuguesas em Angola, exatamente para solidificar o nosso cordão umbilical com essa economia. No sentido em que Angola, por exemplo, mostrou interesse em colaborar com Portugal, de trabalhar com Portugal num projeto de deslocalização industrial, em que Angola quer ganhar competências nessa matéria, mas também na área da formação, na área das tecnologias de educação e de conhecimento e por aí fora. Os senhores têm nomadizado pelo mundo todo, literalmente. A mais espetacular das viagens foi necessariamente à China, mas houve outras, à América Latina, tiveram, nos últimos meses, para não dizer no último mês. Resultados concretos? Há encomendas? Nós temos, é verdade, nós temos feito voltas ao mundo a apresentar o caso de Portugal, a apresentar uma economia robusta e nova que Portugal tem e a atrair investimento para Portugal. Citou aí bem o caso da América Latina, em que houve resultados muito importantes. Por exemplo, no Peru, conseguimos sensibilizar as autoridades máximas daquele país para a nossa exportação de produtos farmacêuticos, em que queremos estar circunscritos no regime de alerta máximo dos nossos produtos para permitir a livre exportação para aquele mercado. Na Colômbia, fomos convidados a encarar e observar e a estudar todo o programa de investimento em infraestruturas e saneamento. No Brasil, conseguimos desbloquear, por causa do trabalho profundo de diplomacia económica, encaminhado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de toda a temática dos azeites e estamos a trabalhar afincadamente no tema dos vinhos. Na China, a China foi indiscutivelmente um marco importante neste ano de diplomacia económica e estou convencido que vai marcar a agenda durante muitos e bons anos. A China, e é preciso ter essa perceção, está completamente e cada vez mais virada para o crescimento do seu mercado interno. No sentido em que a leitura da China, que se faz sempre a longo prazo, é de que este abrandamento do mundo ocidental está aí para ficar. E como a China acordou o gigante do seu consumo e do seu mercado, não pode parar. E, portanto, toda a estratégia da China tem que ser entendida nesse âmbito. Mesmo a estratégia de internacionalização das suas empresas, com a qual nós temos beneficiado, nomeadamente, a nível não só da privatização da REN e da EDP, como na parceria da Sinopec com a Galp. Ou seja, a China está focada no desenvolvimento do seu país e vai aos mercados internacionais construir parcerias e acesso a recursos naturais, mas sempre dentro desse puzzle global que é o seu crescimento interno. E é aí que se abrem oportunidades muito concretas para as empresas portuguesas. Estivemos a trabalhar e apresentámos os dossiês técnicos para abrir o nosso mercado de carnes enchidos e de laticínios. Sensibilizámos as autoridades para a importância a nível do turismo, que poderia ser ter um voo direto da China para Portugal, além, obviamente, de apresentar o visto gold que pode trazer investidores chineses. Assinámos, a REN assinou com a State Grid um memorando de um centro de investigação e desenvolvimento de valor de 12 milhões de euros em Portugal para estudar a indústria da energia e outro memorando de um centro a desenvolver no Brasil em parceria entre as duas empresas. Estivemos, por exemplo, com a SASAC, que é a holding de todas as empresas chinesas estatais, o que eles chamam de State Owned Enterprises, no sentido de sensibilizar, não só para a realidade destas empresas que já começam a conhecer bem, mas com uma fileira toda de empresas que estão por trás destes nossos colossos, inclusivamente até falar no programa de privatizações que se avizinha. Mas mais importante que isso foi perceber que a China, nessa lógica de um crescimento interno, vai apostar em dois eixos fundamentais que têm muito a ver com as nossas empresas. O primeiro eixo é o crescimento do consumo interno, em que o consumidor chinês, que é a classe média que cresce todos os anos de milhões de consumidores, que está a vir para os centros urbanos, e onde começa a consumir cada vez mais produtos tradicionais, como os nossos vinhos, os nossos azeites, mesmo o nosso imobiliário, mas também, por exemplo, toda a área dos mármores e das rochas ornamentais, em que a construção de luxo avança na China e de qualidade. E, portanto, essa é toda uma área que nós, não tenho dúvidas nenhumas, que podemos ter espaço. A State Grid, por exemplo, que é um conglomerado, nós vemos-nos muito como parceiro da REN, mas tem uma área que é a State Grid Internacional, onde vai estabelecer um importador e que vai começar por olhar particularmente para o caso dos nossos produtos, na ótica de importação e de investimento. Mas também, Mário, só para terminar este ângulo geral sobre a China, a China quer qualificar a vida das suas cidades. E isso quer dizer que vai haver um programa vastíssimo, a nível de eficiência energética, de saneamento, de infraestruturas, de mobilidade, em que nós temos ali uma oportunidade, se soubermos nos focar em cidades que são dezenas, que têm, por exemplo, mais de 30 milhões de habitantes, ou seja, cada uma delas são três vezes o nosso país, para as nossas empresas mergulharem nessa realidade e conseguirem captar distribuidores, parceiros e investidores. Há só mais uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. A sua é a agência para o investimento também. Para os empresários portugueses, vocacionados para a exportação, um dos problemas que nós temos ainda é a questão de cartas de conforto suficientemente fáceis de obter, backing financeiro para a exportação. Estamos a conseguir cumprir com isso? Estamos a trabalhar nessa matéria e tem razão em que há aqui um triunvirato que é muito importante assegurar e que tem que ser um trabalho emparceirado entre o Estado, as instituições financeiras e as empresas, que passa pelo reforço das linhas de seguro de crédito, que passa pela visibilidade positiva da nossa banca e das nossas empresas para que as garantias bancárias dos nossos bancos e as cartas de conforto sejam aceites nos países destinos e que passa, obviamente, também pelo financiamento. Ou seja, e talvez o facto... Há fundos para isso, diga-me só. O facto de nós termos mais plataformas de seguro de crédito seja um facilitador de conseguir o financiamento, porque é um financiamento cujo grau de risco reduz. Eu estou convencido que à medida que nós tínhamos mais acesso aos mercados externos, que consigamos começar a trabalhar mais com a banca internacional, que a nossa banca esteja mais capitalizada e que os projetos de internacionalização e de exportação tornem as empresas mais sustentáveis, a torneira do financiamento das empresas se vá reforçando. E que é, obviamente, uma ferramenta fundamental para a internacionalização. O próximo trimestre já reflita esse novo vigor e fará o favor de vir a este jornal novamente e dar-nos conta disso. Doutor, Pedro Reis, do AICEP.